Palavra de Vida Eterna Evangelho de São Marcos capítulo 6, versículos 1 a 6 Naquele tempo Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam, de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de Josete, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco e ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse, um profeta só não é estimado em sua pátria entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagres, apenas curou alguns doentes e impôndo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. A presença de Jesus é tão simples quanto profunda. Se não entendermos bem a sua ação, o seu modo de estar com as pessoas, poderemos considerá-lo muito comum, muito simples, muito parecido com os outros. Parece que não fala coisas diferentes. E no entanto, ali dentro da sua ação, da sua presença, acontece a salvação que ele nos oferece. Mas ele não impõe. Ele está diante dos moradores de Nazaré, que tinham o coração fechado. Não querem recebê-lo. Ele oferece. Mas é uma troca de atenções, de relacionamento. Sem a liberdade humana que se compromete, é impossível acolher o dom de Deus. Que a palavra do Senhor, no dia de hoje, nos abra o coração, para que não nos escandalizemos com Jesus. Antes, acolhamos a força de sua palavra e a ação de sua graça. E ao acolher, nos deixemos efetivamente transformar profundamente. É palavra de vida eterna. Legenda Adriana Zanotto